O que é 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 pobre? Oh! Oh, 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 oh! Vou te colocar só um pedacinho Vou te colocar só um pedacinho Pica de quaca de quatro Cabecinha, tudão, cabecinha, tudão Bota, bota tudo, garotão Sobe devagar Pica de quaca de quatro Desce, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Vai bater Vai bater só tá com pau Hoje ela quer confronto, ela tá sensacional Vem mulher, vem mulher Ela se envolve Ela se envolve Vou te colocar só um pedacinho Vou te colocar só um pedacinho Pica de quaca de quatro Cabecinha, tudão, cabecinha, tudão Bota, bota tudo, garotão Cabecinha, tudão, cabecinha, tudão Bota, bota tudo, garotão Vai, sobe devagar Pica de quaca de quaca de quatro Desce, desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Vai bater Vai, vai, vai bater só tá com pau Hoje ela quer confronto, ela tá sensacional